Oi galera, tudo bem com vocês? Eu tô de boa aqui nesse dia maravilhoso, esse sol escaldante Galera, é o seguinte, hoje é um dia muito feliz, muito especial pra mim Porque essa semana eu recebi uma notícia muito boa do meu pai Que foi um carro novo que ele me deu Não é meu aniversário, não é Natal, mas tem a ver com Natal Ele meio que me deu um pouco atrasado, mas me deu esse carro, entendeu? O que que acontece? Eu ainda não tirei carteira Mas eu tô no processo já, já tô terminando o processo de tirar minha habilitação E ele falou assim, Breno, é o seguinte, eu vou te dar esse carro aqui Só que você não pode vender ele, porque também seria muito fácil, né? Ele me deu um carro, eu vou lá vendo e compro o que eu quiser Não, ele me deu um carro só pra eu andar Vai ficar aqui, só que ele meio que é meu, entendeu? Tipo assim, eu vou usar ele pra tudo, quando eu tirar carteira ele é meu Pra eu ir pra onde eu quiser e tal, só que ele vai ficar aqui Eu não posso vender, não posso fazer nada com ele Enfim, acho que vocês entenderam, mas, querendo ou não, é o meu carro Pai, muito obrigado, eu sei que você tá assistindo esse vídeo É nóis, eu tive que fazer um vídeo, né? Aproveitando, todo mundo faz um vídeo Meu carro novo, meu carro novo, não sei o que O meu carro novo não é um carrão, assim, tipo assim Mas é um carro lindo, eu amo, eu amei Pai, o melhor presente que você poderia me dar Na verdade, o melhor presente foi ter me colocado no mundo, né? Então, antes de mostrar o meu carro, deixa o like aí de uma vez Porque ajuda muito aqui no canal Custa nada, deixa um like aí, pode ser? Vamos deixar um like? Lembrando pra vocês que tem vídeo todos os dias aqui no canal Então, pode entrar no canal que tem vídeo lá agora pra você Me mandem ideias lá no Instagram, porque isso me ajuda muito Porque pra quem posta vídeo todo dia não é fácil, né gente? Vamos combinar Então, é nóis Vou mostrar o carro lá agora, porque eu sei que vocês estão curiosos Eu apresento pra vocês o meu carro novo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então esse é o meu carro novo, olha isso gente, ai, eu nunca tive um carro mano, é o primeiro carro que eu tenho na minha vida, você tem um carro já Matheus? Não, só de Veli mano, só de Veli mano, eu tinha um Velotrol mano, o Velotrol foi da hora, enfim, não vou ficar muito de blá 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 não, vamos ver os detalhes dele, vem aqui ó, vamos começar por aqui ó, eu amo carro branco, esse aqui tem isso aqui, essa parte de cima aqui que eu não sei pra que serve, deve ser pra mala É pra mala? É, mas pra que colocar a mala, tipo assim? E amarra né? Ah, é pra amarrar a mala, faz sentido, mas então deve arregaçar o teto né? Ah não, não vou colocar a mala aqui não gente, isso aqui pra mim é só enfeite mesmo, tem o nome, Duster, que é o nome do carro, enfim, o que importa mesmo é dentro, vamos ver o interior aqui Esse é o interior do carro, deixa eu sentar aqui pra mostrar pra vocês, esse aqui é o interior do carro, esse aqui é o lado que eu vou sentar né, porque eu sou motorista agora o carro é meu, eu não vou cansar de falar isso, o carro é meu, meu, sabe o que é meu? Meu carro é meu, é muito aconchegante aqui dentro, os bancos são todos de couro, banco de couro é bom né velho, o ruim do banco de couro é o seguinte, sempre quando tá frio o banco tá gelado e sempre quando tá quente o banco tá fervendo Então tipo assim, o banco de couro é 8,80, mas é muito lindo e é bom que pode molhar aqui e não mancha, então tipo assim, se cair água não sei o que, não tem problema, seca, entendeu? Impermeável Isso, impermeável, essa é a palavra que eu queria achar, tô bem Matheus? Enfim, Matheus, você quer dar um rolê? Entra aí do lado Vamos Não tô zoando rolê, a gente não vai dar não, porque eu ainda não tirei carteira né Mas entra aí do lado, vou mostrar aqui por dentro Então esse é o interior, essa é a visão que vocês que forem entrar aqui no meu carro vão ter né, que não vai ser muita gente na verdade Vai ser mais você, minha namorada, sei lá, meus pais O mais da hora disso aqui tudo é isso aqui ó, na verdade isso não é o mais da hora, mas é muito bom porque é tela multimídia né, uma coisa muito tipo assim, sei lá, tecnológica, não sei Não é a tela mais moderna do mundo, mas tipo assim, deixa o painel muito mais bonito né, vamos concordar Aqui a gente tem também uma coisa que chama piloto automático Mentira mano, ele anda sozinho? Não, não é assim também né, vai pegar e vai sair sozinho, vai lá na padaria pra nós comprar um pão Ele é o seguinte, você tá andando na estrada, aí normalmente na estrada, vamos supor que tem uns radars de 70 Você quer andar na estrada sempre a 70 km por hora e não quer ter que ficar acelerando Você liga o piloto automático, ele mantém a velocidade em 70 sem diminuir, sem aumentar E você não precisa ficar acelerando, você não precisa ficar com o pé mais no acelerador, entendeu? Ele mantém aquela velocidade ali eternamente, até você frear ou então, sei lá Não sei se você apertar pra acelerar ele aumenta, mas enfim Aqui ó, esses botões aqui ó, você pode aumentar a velocidade do piloto automático ou diminuir a velocidade do piloto automático Aqui tem a buzina Eu achei que só funcionava com ele ligado Aqui eu não faço ideia o que que é, é Rô, tá vendo Rô? Não sei o que que é, não é Ré véi, porque Ré é aqui na marcha né, então não sei o que que é isso aqui Mas enfim, não tem problema, é um botão a mais né, então Aqui a gente tem esse detalhe aqui ó, no ar-condicionado ó É muito lindo, tá vendo? Eu não sei que cor que é, se é um dourado? Ixi, apertei aqui sem querer, porque aqui ó, trava a porta e destrava a porta, tá vendo? Eu tô apertando e ele tá travando e destrava porque as portas tão abertas Mas se eu apertar com as portas fechadas ele tranca as portas Olha ele ligando ó Eu tô fazendo mal como se fosse aqueles roncos de corrida né Temos aqui a parte de trás também, ó, do carro Ah, mas é melhor você mostrar a de lá de trás né Lá de trás, eu ir lá né É Então peraí Ai Nossa, o que que você tá arrumando, velho? Vai quebrar o carro tudo Eu tô passando pra trás Ai Cheguei gente, tô bem, tô bem, tá tudo bem, tá tudo bem Aqui é bastante espaçoso Tipo assim, aqui Você fica aqui ó Você dá uma deitada Você pode colocar as pernas aqui Não, tô zoando Isso aí você não pode não Porque me atrapalha Eu que vou dirigir Tô ensinando coisa errada pra quem entrar no meu carro não E é isso Os bancos aqui atrás são todos de couro também Aqui a parte de trás também é de couro Pra caso alguém entre aqui com Sei lá, roupa molhada A gente foi pra praia Foi pra uma piscina E entrou no carro com roupa molhada Não tem problema Aqui a gente tem esse detalhe aqui ó Que eu achei maravilhoso na porta Que isso aqui é um tecido E aqui em cima é meio que cromado Tá vendo? Sei lá, é... Fibra Fibra Enfim, é um trem que reflete É lindo Enfim, vamos sair agora Vamos... Deixa eu sair porque eu já tô ficando com calor aqui dentro Mas então é isso gente Esse é o meu carro novo que eu ganhei Pai, muito obrigado Muito obrigado a Deus Muito obrigado a vocês também Que tão aqui assistindo Todas as minhas conquistas E todos os passos que eu dou na minha vida Eu agradeço muito a vocês Vocês são muito especial pra mim Matheus É nóis, tamo junto Você também Valeu por Tá me ajudando aí A fazer esses vídeos todo dia Porque vídeo todo dia não é fácil, né mano Não, é difícil demais É difícil, mano Mas então é isso galera Se você gostou Por favor Não esquece de deixar o like pra nós Porque o like é muito importante Comenta aí também Mas enfim O vídeo foi esse O vídeo vai ficando por aqui É nóis Um beijo Amo vocês Tchau Tchau Tchau